Por Dentro da Amazônia, com o Vice-Presidente Hamilton Mourão. Olá, queridos ouvintes. O programa Por Dentro da Amazônia está começando agora com o Vice-Presidente da República e Presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. Hoje, o Vice-Presidente conversa com vocês sobre a viagem do Conselho da Amazônia e embaixadores à Amazônia Oriental. Minhas amigas e amigos da Amazônia, retomo com muita satisfação a conversa que tem com vocês e que ocorre como de praxe em todas as segundas-feiras. Hoje, eu inicio esse programa prestando homenagem à querida Amazônia pelo seu dia, que foi comemorado no último domingo, dia 5 de setembro. Essa data foi escolhida ainda tempos atrás, lá no período do Império, por um dos grandes brasileiros do nosso passado, que foi o Imperador Dom Pedro II. Ela surgiu em referência à criação da província da Amazônia, ocorrida em 5 de setembro de 1850. Portanto, já são 171 anos dessa criação da província da Amazônia. E quando a gente comemora um dia tão significativo como esse, a gente busca refletir sobre o significado da maior floresta tropical do mundo para o nosso país e para o mundo também. A Amazônia, com a sua conhecida exuberância, biodiversidade, ela se destaca pela riqueza da vida, não só vegetal, mas também da sua fauna, os seus animais. Além disso, os rios caudalosos, largos, lagos inúmeros, e mais os recursos naturais de toda a ordem que existem nessa rica porção do nosso Brasil. Toda essa riqueza e beleza estão distribuídos em 60% do território brasileiro, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. E, destaco, 84% da mata nativa está preservada, ou seja, está tal qual estava no dia em que passamos a nos entender como seres humanos. Por isso, cabe a cada um de nós, brasileiros, buscar formas de contribuir para que a exploração dos recursos da Amazônia seja feita de forma sustentável, ou seja, sem agressões à natureza, mantendo a floresta viva e em pé para que as gerações futuras possam desfrutar dela. E é visando esse objetivo que o governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio do Conselho Nacional da Amazônia Legal, tem buscado e vem buscando desenvolver ações de combate aos crimes ambientais e fundiários, bem como, mais importante ainda, coordenar e integrar as políticas públicas no sentido de que desenvolvamos a Amazônia, sempre sem perder de vista os nossos objetivos de proteger, preservar e desenvolver a região. Por isso que eu sempre digo, a selva nos une, a Amazônia nos pertence. Selva! Vice-presidente, a agenda do senhor desta semana está intensa, inclusive com uma viagem à Amazônia, com embaixadores, jornalistas e senadores, não é? Bem, Elane, nos próximos dias 8, 9 e 10, ou seja, quarta, quinta e sexta desta semana, nós estaremos em viagem acompanhando diversos chefes de missão diplomática de países estrangeiros acreditados aqui no Brasil e essa viagem vai se desenvolver na Amazônia Oriental, mais especificamente no estado do Pará. O objetivo é apresentar a essas autoridades estrangeiras, bem como ao público brasileiro, que por meio dos formadores de opinião irão nos acompanhar, a realidade da região e as principais políticas, não só do governo federal, mas do governo estadual, com vistas ao desenvolvimento da Amazônia. Tendo como líder o nosso presidente Bolsonaro, o Conselho Nacional da Amazônia Legal tem se mobilizado para propor e executar essa agenda e é uma agenda que, conforme já falei, estará centrada no estado do Pará, um estado que é importante que a gente tenha noção da dimensão do Pará. O Pará vale três vezes a Alemanha, imagine isso, é um estado que tem três vezes o tamanho da Alemanha e que um dos seus municípios, Altamira, é maior que Portugal. E o Pará tem uma grande ocupação humana, a área já antropizada, com projetos de mineração e infraestrutura que convivem com as ações de proteção, preservação e de investimentos na bioeconomia. Durante essa visita, que vai abordar os mais diversos aspectos da vida no Pará, os integrantes da comitiva poderão ver, de perto, em loco, com seus próprios olhos, várias parcerias entre os setores público e privado, visando a conservação da floresta, bem como irão conhecer centros de pesquisa de ponto, tanto na área da saúde, como da biologia. Eles irão visitar a Fundação Evandro Chagas e também o Museu Emílio Galdi. No ano passado, nós lideramos uma comitiva semelhante, mas a viagem foi à Amazônia Ocidental, onde cumprimos a agenda em Manaus, São Gabriel da Cachoeira e lá, na distante Maturacá, em plena terra indígena Yanomane, divisa do Brasil, fronteira do Brasil com a Venezuela. E naquela ocasião, eles tiveram a oportunidade de ver a realidade dessas áreas tão distantes e isoladas do território brasileiro. E isso nos incentiva a buscar cada vez mais recursos que propiciem condições de vida melhores para todos que ali vivem. Quero destacar que todos os cuidados de segurança estão sendo tomados para essa comitiva. Eles realizaram teste e deteção do Covid e, durante as atividades, estaremos respeitando todas as orientações emanadas, não só do nosso Ministério da Saúde, mas também como da Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Minhas amigas e amigos, na próxima segunda-feira, eu irei contar para você as minhas impressões dessa viagem. E encerro esse programa agradecendo a audiência e a atenção. Lembro que amanhã estaremos comemorando o centésimo nonagésimo nono aniversário da nossa independência. Coloquem o verde e amarelo, coloquem a nossa bandeira na janela das suas casas e externem o seu amor, o seu orgulho de sermos brasileiros. Meu forte e fraterno abraço a todos. General Moura, um ótimo dia para o senhor, uma ótima semana e uma boa viagem à Amazônia. E você que está sempre nos acompanhando, acesse novamente o programa dessa semana e compartilhe. Ele já está disponível no canal YouTube General Hamilton Moura. Meu abraço. Por Dentro da Amazônia, um programa do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil. Amazônia Legal. Amazônia Legal. Amazônia Legal. Amazônia Legal. Amazônia Legal.